A partir de hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul possui oficialmente um novo comandante-geral. É o Coronel César Eduardo Bonfante, que atuava como subcomandante da corporação. Ele substitui o Coronel Kleber Valinodo Pereira, que vai para a reserva remunerada. Também foi empossado o novo subcomandante, o Coronel Lúcio Alex Ruzic. A cerimônia de transmissão de cargo ocorreu no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. O principal desafio do novo comandante é consolidar o sistema online de licenciamento, que estará disponível a partir de julho deste ano. Nós vamos ter 12 centrais de atendimento. Os nossos profissionais que trabalham nessa área e os proprietários, eles não terão mais necessidade de comparecer nos quartéis do Corpo de Bombeiros. Eles farão todo o licenciamento de forma online, na cidade onde eles estão trabalhando, o que certamente vai facilitar e agilizar esses processos. No discurso, o governador agradeceu o empenho do antigo comandante no processo de desvinculação dos bombeiros da Brigada Militar e desejou sucesso ao seu sucessor. Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui diante de homens e mulheres membros de uma corporação que é símbolo da coragem daqueles que se colocam à disposição de uma sociedade inteira para defender a vida de outras pessoas. Estamos aqui diante de uma instituição que é inspiradora para crianças, jovens, para toda a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, nós colhemos daqui, eu e o delegado Anouca, muita inspiração para a função para a qual a população gaúcha nos confiou. Essa liderança que nós temos que exercer no governo do Estado, que é também para inspirar outros, vem da inspiração que temos com os senhores nacionais. Com 49 anos e natural de 3 de maio, Bonfante já comandou batalhões em diversos municípios gaúchos, como Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. O oficial também exerceu o cargo de diretor do Departamento de Segurança e Proteção contra Incêndios.